Bom dia. Bom dia, linda. Bom dia, gente. Me descabelei tudo. Último dia no deserto da Atacama hoje, eu acho. Último dia. Estamos eliminando o deserto de São Pedro da Atacama. Vamos visitar tudo e mais um pouco, que o 4x4 foi. Onde o 4x4 foi, a gente foi. Hoje vamos fazer as lagunas escondidas de Pautinache. E com certeza vai rolar um 4x4, um off-road. Vou mostrar o centrinho para vocês hoje. Vou mostrar o centrinho à noite. Também a caracoles, tomar umas cachaças, catacamenhas. Deixar o Valentim dirigir para casa. Ah, a gente descobriu o que é aqueles montinhos de pedra. Vamos contar. Graças a nossa seguidora do Instagram. Obrigado. Então, vamos explicar. Aqui, ó, nossa seguidora. Ma... Ma's West. Se não for assim, depois ela corrige. As pilhas de pedra são apachetas. Apachetas eram montes de pedras que os povos indígenas dos Andes construíam por dois motivos. Primeiro para marcar e sinalizar o caminho no deserto. Eram altares sagrados construídos para os deuses incas. Além de marcar geograficamente o caminho, a apacheta possuía um significado simbólico. Uma orientação espiritual, um local sagrado de descanso para os outros viajantes do deserto. Onde eram deixadas oferendas para os seus ancestrais, pedindo boa sorte no caminho, proteção e uma boa colheita. E agradecendo a Pachamama, a Mãe Terra, por cuidar tão bem deles. Vou falar de ar agora. Uma tradição que se manteve até hoje. Ou talvez hoje as pessoas apenas as façam por verem outras feitas sem ao menos saber o sentido. Mas o momento de montar deve ser bem de reflexão. Uma espécie de meditação em busca de equilíbrio. Então é isso aí. Não é só montar um montinho de pedra lá. Que negócio a gente fez ontem. É, tem que refletir sobre isso. Não, mas nós fazemos. O momento da reflexão. O nosso agradecimento de ter subido até lá em cima. Pedir a Mãe Terra, energia para descer o vulcão. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Acompanha aí que hoje vai ser trash. Olha aqui, uns amigos da Áustria. Mais ou menos isso? Com uma camper top, uma camper linda. Show de bola. Muito bacana. Estão do lado aqui do nosso motorhome. E também teve um pessoal da Alemanha, com uma sprinter. Teve um caminhão. Uma galera. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Muito massa. Isso aí. Galera toda viajando o mundo. Opa. Alguém acordou? Oi. Estamos indo agora sentido a Lagunas Escondidas de Baltinaxi. Essa laguna dá para tomar banho também. É um pouco mais exclusiva que a Sejar, lá, a Las Piedras. Vamos ver como é que é. Lembrando que o caminho para o Magic Bus é o mesmo caminho aqui que vai para a Laguna de Baltinaxi. Só anda 6.8 quilômetros e pega a esquerda, sentido a antena que visualiza da estrada. Para a Laguna Escondidas de Baltinaxi, você pega sentido a Peine, na estrada que vai a Calama. Esse é o caminho, que não tem nada dizendo que é a Laguna de Baltinaxi. Tem só um portalzinho aqui, ó. Esse portal. A estrada tem bastante costela. Não é tão boa. Então tem que ir com atenção e ir com carro alto. Ofereça um carro. Porque a Maréia judia bastante. Aqui é o caminho para Lagunas Escondidas de Baltinaxi. Muito bonito. Cercado em montanhas, deserto. Muita estrela. Cercado em montanhas, deserto, 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 Algumas escondidas de Baltinash, como vocês podem ver a estradinha não é fácil, olha Tem muitas montanhas bonitas, então são um conjunto de sete lagoas, são duas lagoas que são aptas para banho, a primeira e a última Nós resolvemos deixar o carro aqui na primeira, vamos caminhar até a última e depois a gente volta para tomar banho Aqui tem as evaporitas, o que é as evaporitas? É esse sal que brota da terra, demora anos para brotar esse sal da terra Por isso tem que andar só nas trilhas, porque se você pisa em cima, você estraga as evaporitas e demora muitos anos E essa é a beleza do lugar, então isso aqui é sal que brota da terra, aqui é sal por tudo Então vamos lá, olha lá de sal na nossa vitorinha, vamos que bora Como são as evaporitas? Elas brotam, o sal brota da terra E sal rapaz Por isso que as lagoas aqui são tão salgadas Por isso que as lagoas aqui tem tanto sal Porque... e boiam, tem mais sal que no mar morto Então a gente acaba boiando E o massa que pode ficar na água é 20 minutos Pois devido a alta quantidade de sal e minerais Ela entra pelos poros, ela abre os poros Pode causar inclusive ferimentos e alergias graves Então tem que sair em 20 minutos Olha essa lagoa aqui, maravilhosa O reflexo do sol Isso aqui deve ter tanto sal É, ali não pode tomar banho Não está apta para banho essa Isso aqui é Que é pequeno Isso O que é sal que eu vou pôr ali E que é o que é sal que eu vou pôr ali Que é que eu vou pôr ali Isso Não sei lá, será? Não sei lá, alguém vai reunir Não sei lá, alguém vai dar pronto É isso Isso Não sei lá, alguém vai esconder Aqui é a última lagoa Aqui de Botinache Que também é apta para banho E pela lagoa A gente recomenda tomar banho na última Então foi o que a gente decidiu A gente veio pela trilha Toda a trilha Deixamos tudo o carro lá E agora a gente volta Se troca, pega o carro e vem aqui Que estaciona na última lagoa E daí não sei se vamos criar coragem de tomar banho Está friozinho porque está nublado Aqui no deserto Se não tiver sol direto Já esfria na hora Então 17 graus E um ventinho frio Olha Parece que a gente está no filme chovendo hambúrguer Segundo as pessoas aqui é glacê de chocolate Tira a mão do meu óculos Eu não enxergo Aqui a cara tem que cair um wafer Um wafer, filho? Sim Tá bom Está bueno Está bueno Daí os animais Em vez de voltar pela trilha Resolveram voltar pela estrada Rezando para que um cara não passe aqui Senão a gente vai virar uma bola de barro De terra Paranense fala barro Terra Não, ninguém quis entrar na lagoa Porque a gente já entrou ontem Já teve a experiência Podia ter entrado hoje Mas hoje está nublado Está meio fresquinho E queima bastante Porque a gente se queimou um pouquinho do sol Subindo o vulcão lá E daí queima muito a pele É ruim É desconfortável Fica cheio de sal Então Resolvemos não entrar nessa Mas vale a experiência A gente já teve ontem Valeu Fica cheio de sal